E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo para o meu canal. Aqui eu vou mostrar para vocês os preparativos para a minha festa de aniversário de 17 anos. 17 anos? Né, meu bem? 17 anos? Deixa eu ler, tá fazendo quatro anos. 17, né? 21. Ó, deixa eu virar aqui a câmera. É aqui, ó, tá minha irmã, Mandielle, mandou salve. Nossa, super simpática, né? Era que eu senti a energia daqui, bem contagiante. Ela tá fazendo umas empadas, tá trabalhando de que horas? Quatro e vinte da manhã. De quatro e vinte da manhã, tá vendo? E aí, ela tá aqui. Aí, ela tá preparando esses salgados aqui, como eu não disse, empadas de frango, né? Aí, depois vai enconfeitar o bolo. Aí, eu vou gravar e mostrar para vocês. E aí, eu vou gravar, gente, que não, gente, que tá acabado, eu não quero assim. E voltamos, pessoal, aqui. Ela tá na luta para fazer o tão sonhado bolo. Comer bom, o Tio Lé. Olha aí, Tio Lé. E o tema que eu escolhi, vocês vão ver só no final. Né não? É sim. Ela trabalhou hoje, acordou quatro da manhã e tá na luta. E minhas irmãs, Deus, quem não é rápido é a gama? E aí, ó, como é que tá ficando o bolo? Tá ficando perfeito, né, gente? A irmã, a irmã manda bem demais, ó. Quem quiser contratar, ó, a Mandiel Ferreira. Aliás, a Mandiel Teixeira, né, no Instagram. Aí vocês colocam lá. Quem foi de bom conselho, Raim Isabel, Palmeira dos Indos, contrata. E lembrando, pessoal, eu pedi para ela fazer esse bolo do João Gomes, porque eu gosto muito dele. Né não? É sim. E na chat dele. Né, Queen Bolos? Você pode estar chamando ela no Instagram, se você quiser encomendar um bolo. Aí você pode colocar a Mandiel Teixeira, ou se não, coloca Queen Bolos que vai aparecer. Tá bom? Aí existe amor, se for amor, você vai esperar o meu coração curar. Ou sim? Se eu desci, 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 desci. Desci, 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 desci. Três. 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 Olha o coro ali, olha. É bom, é coca. Beba um pouquinho, é sério. Não é sério. Pode beber, é um pouquinho só. É um gole. Ah, ela não quer. Quer, Carol? Beba um gole. Mano, está fraca hoje, é? Beba um golin só. Está bom, Carol. Gostou? 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 Bostou? Gostou? Oi! Oi! Boa! O que é isso? 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 O que é isso?